Galera, pra quem tá acompanhando a saga aí do notebook que a gente encontrou lá no barracão abandonado Viu aí o vídeo anterior, cara, que tem uns negócios de armamento, uns negócios de roubo, banco, parece E a gente tava analisando todo o computador aqui, a gente viu os outros arquivos aqui Eu vou mostrar pra vocês, galera, porque não é brincadeira, cara Tem coisa aqui, aquele Bin Laden, Bin Laden, não fala? É, aquele terrorista Cara, se liga, galera, olha aqui É ele, né? É o cara da foto, galera Galera, olha a arma do cara, a gente já viu tudo isso daqui, cara, viu tudo Ou era alguém que era muito fã dele, ué E tinha um legado por ele aí Porque esse cara tinha muita gente que gostava dele, assim, né? Tipo assim... Compactuava com essa ideia dele, né? Pelo tempo que eu tava pesquisando ali, galera, ele formava pessoas pra ser homem-bomba A pessoa tirava a própria vida, cara Isso aqui é em inglês, né? Olha lá, olha o cara lá de novo, galera Eu nem sei se pode ficar mostrando essas coisas aqui, cara Olha lá, olha lá Olha os caras, mano Isso aí é doido, velho Galera, tem muita coisa aqui, mano Muita coisa aqui Dá medo, velho Olha lá, ó Os caras barbudão, mano Esquisito pra caramba, velho Ah, velho, esses caras meio... Esses negócios na cabeça também, né? Dando reportagem, né? Pra televisão É mesmo, cara As letrapladas aradas lá Quero nem ver essas coisas Mano, tem uns negócios aqui, galera Que eu fiquei meio cismado, galera Isso aqui, ó O que é isso aí? Mano, isso aqui é as plantas ali, ó Tá escrito planta Mas é planta do quê? Será que é... É branco? Alguma coisa assim, mano? Ou algum lugar Os caras pensavam em invadir alguma coisa assim? Não sei, cara Será que possa ser alguma coisa assim? Ó, tem um monte, velho Esquisito, né, mano? Extrainho, velho Olha isso aqui, velho Vamos lá É, mano Não dá pra entender o que é isso, mano Ó, aqui parece mesa Você tá vendo? Parece tipo um escritório, cara Não parece? Aham Tipo um escritório É esquisito, mano Esquisito pra caramba Estranha de imagem Planta arquitectônica Fechada Ó, isso aqui, mano Parece uma mesa aqui, ó Tá vendo? Uma mesa e tal Parece planta de escritório De banco Essas coisas assim E, galera, aqui, ó Essa parte aqui, galera, ó É que é algumas coisas de, meio que, de roubo a banco Ué, será, mano? Será que alguma coisa desses assaltos tem alguma coisa a ver com essa data aqui, mano? Essa data aí, alguma coisa? Será que tem alguma coisa a ver? Pode ser que sim, velho 8 de 8 de 2005 A gente tem que pesquisar alguma coisa sobre essa data aqui E... E ver se tem alguma ligação com alguma coisa assim, velho O que foi? O que? Isso não tava ligado Acendeu, tchau Põe a mão na frente Isso não tava, cara Tampa, tampa isso aí Não tá Será que tem um ispio ou não, tchau? Não sei, mano Galera Sim, mano Ó Será que tem alguém vendo nós? Isso não tava ligado, mano Tenho certeza, mano Ô, pera, pera, pera aí, velho O que? Esse bagulho tá mexendo Não sei Ah, como? Ah lá Credo, Thiago Desliga o seu notebook, velho Desliga o seu notebook Pode desligar assim, será? Sei lá Abaixa aí O que é do Thiago, velho? Não desliga? Abaixa a tela Abaixa a tela Cara, você viu? Cara, será que o cara tem acesso a esse computador, Thiago? Ligou o computador Ligou a câmera Será que consegue falar? Mas agora já desligou, não sei lá Será que consegue Será que consegue Conseguir ouvir nós? Você ligou a câmera provavelmente Deve ter visto nós Aham Olha aqui, olha aqui Tá piscando esse negócio aqui, mano Thiago, eu tô com medo Aí, ó, tá piscando, velho Tá vendo isso aqui? Isso aqui tá piscando, ó Você tá vendo? Tô Thiago, se esse cara for um terrorista agora Ele sabe quem que é nós, velho É agora O negócio fechou sozinho, cara Fechou? O mal subiu, eu vi Eu vi O mal subiu e foi lá no xzinho certinho Será que vira nossa cara, velho? Certeza, velho Para ter desligado aquela câmera, Thiago E agora se esse cara vinha atrás de nós, velho Meu Deus E se ele for um terrorista, velho Cara Cara, que estranho, mano Que estranho Ele tá ligado, mano Ele pode estar escutando nós, mano Tá piscando isso aqui Você tá vendo? Tô, tô vendo Sabe, tá escutando nós? Mas não tá desligado? Eu não sei Tá desligado? Não tá? Não tá desligado Acho que essa luz deve ser de outra coisa Será que não? Hã? Será, mano? Cara, agora O que que não vai fazer com isso aí, Thiago? Nada Eu fiquei com medo, mano Será que não é bom nada Eu vou ver esse notebook, velho? Se esse cara for um louco Um maníaco Um terrorista De vir atrás de nós Velho Eu tô com medo dele ter visto Nossa cara, Thiago Eu tô com certeza que viu Cara do céu Do que com medo? Esse negócio tá piscando Não sei se tá ouvindo nós E agora o que que ele vai fazer? Faz o seguinte, mano Conversa com aquele amigo seu Que deslocou esse negócio aqui Pergunta se tem alguma coisa Se o... Se o... Não sei, cara Descobrir Alguma coisa assim Se tem alguma coisa assim Sabe? Que dá pra descobrir a mais Sobre isso aqui Se tem como Se o computador for invadido Tem como invadir Alguma coisa assim, né? É Tipo assim Esse computador Ele já deve ter entrado Na internet Talvez Eu não sei É IP que fala, né? Talvez ele consiga Puxar IP Que já foi entrado Tem algum acesso, né? Alguma chave de acesso Desse notebook É, não sei É, porque o rapaz lá Ele só entrou e desbloqueou, né? Ele mexeu no notebook Não, não, descobriu assim Ele falou que descobriu assim E agora, velho? Não sei, cara Galera, eu vou encerrar por aqui, cara Eu não sei se... Se caminhão vendo Nossa cara Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que tava apagado E acendeu Eu vi acendendo Eu vi acendendo ali, cara Viu o negócio aceso ali Quando acende a webcam A luzinha É porque a webcam tá funcionando É, não é? É, então Quando ligar o a webcam Liga a luzinha Susto! Meu Deus, velho Nossa, que susto! Quem que é, será? Oi? Já vai? Quem que é? Quem que é? Não sei, acho que é carteira Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Cara, fiquei... Vamos pensar o que a gente faz, cara Beleza, velho? Beleza É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz É, eu vou encerrar o que a gente faz